sucesso muito sucesso menino novo tem toda uma carreira e coloca aqui pra mim é bate procura casamento em brasília isso já ajuda ajuda é isso ajuda a gente ajuda e ele é tão bom tão bom que ele ajuda até os caras da letra ele já vem editado ele é um homem que já vem já vem editado também do meu lado é assim parte procura casamento em brasília viu gente é de nada corabate brasileira é uma cidade que tem mulheres no brasil inteiro e você precisa então dizer agora pra gente o estilo de mulher que você gosta para essa mulher brasileira que mora aqui em brasília você vai embora hoje ou fica aqui ou dorme aqui em brasília vai dormir em brasília e hoje é sexta-feira então nós vamos nesse jantar já com essa pessoa é claro nesse marcelo resíduo ele tem um ver vírus que passa tá tudo certo vai dormir em brasília que que é menino de papai ou cara você vai dormir em brasília em brasília então tá sozinho na cama de casal será a calma que o dia tá só começando que a calma que o dia tá só com o esposo ó então existem muitas mulheres aqui em brasília você sabe que em brasília convergir terra de mulher aliás brasília e goiás também goiânia é demais então diga aí que perfil que você gostaria que ligasse no três dois um dois 38 anos e o nosso senhor brasília inteiro vai ligar possa separar três tendo esse perfil e logo mais à noite você vai ajudar a nossa seleção e nós vamos jantar eu inicio jantar e te lago lá depois eu não tenho um abraço pra você viu é o abraço pro tucão também tucão meu filho gosta de você o tucão um abraço pra você o artu tem 13 o pederico tem 15 13 anos e 15 é um abração pra vocês ó não fala aí o seu filho então é família família que seja eu gosto de falar o pé do rio gosta de acorde cedo não precisa ter muito dinheiro mas né situaçãozinha boa porque eu não tô aguentando vai pagar a conta do o cachorro é o seguinte tem muita gente ligando que eu já sei prepara aí uma ligação para alguém ver se é possível alguém falar com ele ao vivo daqui a pouquinho daqui a pouquinho ao vivo tem uma candidata tá eu vou separar aqui uma candidata uma candidata tá agora soldado no quartel tem que fazer o quê cumprir ordem cumprir ordem trabalhar não é isso então você vai se levantar da cadeira da providência já tomei a providência para resolver sua vida né eu jogo a cadeira própria eletrônica mas você sabe por que tem que ser assim vou te explicar eu vou mostrar pra ele como é que é é a secretaria de obra que tem que resolver e tomar providência agora eu vou começar lá no programa pra chama a cadeira da providência bem rico em brasília é isso aí vem é chegou a hora da venenosa você vai participar comigo adoro adoro ter um papo com a venenosa que envenenar ainda mais esse quadro também aqui em brasília é um grande sucesso eu sei a partir disso aliás você já tá há quantos anos aqui no balanço são 10 anos de record oito anos de balanço pois é e só parabéns de verdade que eu acompanho seu trabalho desde que eu tava na outra emissora ainda desde o SBT e é um orgulho pra gente da recorde mesmo ter uma cara da recorde Brasília tão influente quanto você muita alegria alegria nossa e alegria de conhecer pessoalmente vamos lá vamos lá na hora da veneno